Olotu E eu vou, e eu vou Na sexta-feira eu vou, vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou, e eu vou Meu coração palpita, vou subindo a ladeira do pelo Olotu Salvador, minha Bahia, capital, grande rei Olotu Olotu, que diz, que diz, que divulgo Salvador, minha Bahia, capital, e eu vou, e eu vou E eu vou Na sexta-feira eu vou, vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou Meu coração palpita, vou subindo a ladeira do pelo Balançando, a banda pra lá Balançando, a banda pra cá Balançando, a banda pra lá Balançando, a banda pra cá Balançando, a banda pra lá Balançando, a banda pra cá Balançando, a banda pra lá Balançando, a banda pra cá Me leva que eu vou Sou holoso, um deus dos deuses, vulcão africano do pelô E me leva que eu vou, amor Me leva que eu vou Sou holoso, um deus dos deuses, vulcão africano do pelô Balançando a banda pra lá, balançando A banda pra cá, balançando A banda pra lá, balançando A banda pra cá, balançando A banda pra lá, balançando A banda pra cá, balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá Me leva que eu vou Sou louco, um deus, um deuses, vulcão, africano, do pelô E me leva que eu vou, amor Me leva que eu vou Sou louco, um deus, um deus, vulcão, africano, do pelô Balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra cá Olotu, Salvador e Bahia, Capita